Ah tá, eu vou gravar de uma forma um pouco diferente aí, tá, não sei se vocês, vai ser um pouquinho diferente, mas vai ficar gravado, vamos começar aí, então tá, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês Tá, tá dando pra vocês verem direitinho aí? Sim, agora estamos vendo Beleza, então conforme eu disse, né, nossa programação aí vai ser programação 3, né, no caso programação web do lado do servidor E essa programação, então, nós vamos estar estudando um pouquinho sobre as tecnologias que a gente tem do lado do servidor, né O objetivo da disciplina, conforme consta lá no nosso PPC do curso, é entender e usar as arquiteturas e aplicações web cliente e servidor Mas é focada, né, principalmente do lado do servidor aí Falando sobre aspectos de sites, de desenvolvimento de sites dinâmicos, né, orientados a objetos No padrão MVC e também com integração com o banco de dados, né Esse padrão MVC aí, a gente vai ter uma variação desse padrão, né A gente falou um pouquinho sobre esse padrão nas aulas de programação 2 Era pra vocês ter tido essa disciplina no semestre passado, né Pra gente continuar falando mais sobre isso Infelizmente não foi possível, né E agora vamos então rever esses conceitos aí O padrão MVC é aquele que tem uma camada, né Uma programação em camadas, onde nós temos a camada model Camada de modelo, que é aquela que vai ficar mais próximo da máquina, né Envolvendo ali conexão com banco de dados Processamentos mais próximos da máquina Como criação de classes base, né Aquelas classes básicas da aplicação O view Na verdade, o padrão MVC poderia muito bem ser o MCV, né Que é o controller, que é a classe controladora Ela vai ficar sempre no meio disso aí Ou seja, ela que vai receber as requisições E vai fazer o processo de chamar uma visualização Ou então chamar o model, né Pra poder fazer os processamentos aí Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Se tem alguém pedindo pra participar Acho que sim Então nós vamos trabalhar com esse padrão aí E sempre a programação, ela evoluiu pra esse lado A gente vai estar estudando, né Vai estar falando bastante sobre o framework, né O Django, que é o framework pra desenvolvimento web do Python Tem outros, mas esse é o principal deles O Django, ele geralmente Depois nós vamos falar melhor sobre isso Mas ele utiliza o padrão MT, MTV Ou MTV, né Que é o Model Template View Que na verdade A grosso modo, assim, né Sem entrar em muitos detalhes É uma estrutura MVC Só que no caso O view A classe view, né As classes de visualização Chamadas de classe view no Django É que vai fazer o processo da controladora ali Que vai controlar as visualizações E o template seria os views, né Mais ou menos nesse sentido aí Então, claro que Tem as diferençazinhas, né Tem gente que explica muito mais detalhadamente isso Depois a gente pode pegar o material Pra gente entender melhor isso aí Mas a grosso modo É o padrão MVC Só que um pouquinho Diferenciado Com algumas diferençazinhas muito básicas, né E na emenda tá lá, né Nós vamos ver os conceitos de sistemas pra internet Isso aí a gente já tá vendo Desde programação 1 Que é a programação lá que a gente viu Os HTML, CSS, né O nosso JavaScript Que é o lado do cliente ali Agora nós vamos ver os conceitos mais voltados Pro lado do servidor, né Desenvolvimento de aplicações web, né Com programação cliente-servidor Claro, né Sempre vai ser assim, né Não existe programação web Sem a estrutura cliente-servidor, né A persistência de dados Que seria, no caso, O nosso acesso ao banco de dados Que a gente já tá vendo também Na programação 2 A gente deu uma olhadinha Agora a gente vai fazer isso Com a programação web, né Controles de estado e de sessão, né Isso aí, o próprio framework vai auxiliar a gente nisso Desenvolvimento com padrão MVC Que a gente já comentou sobre isso também E tecnologia JAX, né A gente vai ter Tomara que a gente tenha bastante tempo De ver, né Mais detalhadamente a tecnologia JAX Se não for possível ver muito detalhadamente Nós vamos voltar nesse assunto Em programação 4 Que se for eu que for Administrar essa disciplina pra vocês Aí eu já sei, né Que eu tenho que pegar um pouquinho ali no JAX Eu acho que não vai dar tanto tempo De a gente ver muito a JAX Mas se não for eu Aí a outra pessoa que pegar Vai estar focando nisso, né No próximo semestre vocês vão ver Então programação 4 Que é a continuação dessa disciplina, né Como o próprio nome já diz, né Programação 3, agora vem a 4, no caso Essa é muito próxima, né Ao longo da disciplina Então nós vamos estar desenvolvendo Algumas coisinhas, né Alguns websitezinhos, né Alguns modelos, alguns exemplos, né De como utilizar o framework Eu quero focar bastante na prática Porque é o seguinte, né Vocês ficaram devendo A gente ficou devendo, na verdade, né Por causa dessa pandemia aí Ficou meio complicado De vocês terem essa disciplina No semestre passado No início, quando falaram Eu fiquei meio assim, né Pensando se realmente compensava Deixar Acabou que não compensava mesmo, né Acabou que eu estava certo Porque acabou que Não teve o objetivo O objetivo que seria de voltar presencialmente Agora não foi Infelizmente não foi possível, né Então, já que Já que era para continuar Remotamente Podia ter tido no semestre passado, né Que seria mais útil para vocês aí Até para vocês ir pensando Em projetos aí Para TCC Para várias coisas aí Então Só que assim A gente vai tentar Focar na prática mesmo, né Por quê? Porque vocês precisam O próprio curso de vocês Ele já foca nesse sentido Prático das coisas, né Quando eu fiz a minha graduação Em sistema de informação A gente tinha muita teoria Muita coisa Muito útil, na verdade Mas que Não era tão focado na prática assim, né A gente via conceitos de administração A gente via conceitos Um pouco Que são úteis Como eu já disse, né São bastante úteis Mas aí a gente acabou Pecando um pouquinho Na prática em si, né Então esses cursos Mais antigos Eles focavam Eles pecavam um pouquinho Nessa parte prática Da coisa, né Mas o curso de vocês É bem objetivo Ou seja É prática mesmo É vocês saírem Sabendo fazer alguma coisa Sabendo fazer Uma aplicação web Sabendo fazer Uma aplicação móvel Sabendo Programar E também Fazer engenharia Ou seja Programar Pensar em um software Analisar ele E fazer Com que o software exista Então Pensando nisso Nós vamos praticar E você vai ser avaliado Por essas práticas Essas Websites Que a gente for construir Às vezes pode ser Um projeto que eu proponha Ou às vezes Pode ser um projeto livre Vamos pensar aí direitinho E depois a gente avisa Melhor para vocês E vai ter uma avaliação No meio do semestre Mais ou menos E no final também Avaliando o que vocês fizeram Até então Certo? As principais ferramentas Que nós vamos utilizar Ao longo do curso Que vocês precisam Ter instalados Infelizmente Sim Pode falar Eu só vou perguntar Um pouquinho Na questão da avaliação Sim Eu gostaria de me dar De dar uma sugestão Ou um pouquinho Ah sim Pode sugerir Olhando Olhando a questão Do serviço passado Que não tem um pouquinho Na nossa função É um pouquinho mais proporcional Eu acho que nós podemos Dividir um pouco melhor A questão das notas E como um pouquinho mais proporcional Eu tinha um pouco de dificuldade No seguinte sentido, a gente focou bastante em tentar resolver a maioria das atividades e não ter poder no outro período, mas aí a atividade final que o senhor deu, ela teve um peso maior, no sentido assim, teve bastante ponto em cima dela e eu particularmente não conseguia aproveitar o mundo para poder conseguir perder meu trabalho. Então, eu coloquei em cima das outras, em cima das outras, eu acabei tendo dificuldade e isso acabou de ser a gente ficando um pouco nesse sentido. Então, se for possível, não sei se os demais também é intenso, mas nesse semestre agora, eu acho que seria legal se a gente dividisse um pouco mais proporcional a nota das atividades versus a nota da avaliação. Eu vou tentar sim fazer, colocar menos pequenas, na verdade eu vou colocar as atividades, mas eu vou deixar elas mais abertas para vocês fazerem, para praticarem, mas eu vou tentar deixar as notas mais concentradas em disciplina, em avaliações mais focadas, digamos assim. Deixar menos abertas em várias atividades, igual deixei na outra, nos nossos outros disciplinas que nós tivemos, né? Então, vamos pensar aí nisso, né? E eu vou procurar, então, fazer isso, de não deixar muitas atividades valendo poucos pontos, não. É, professor, eu queria ver se o senhor também poderia colocar a questão dos programas lá que estão dando a matéria lá no Ava, porque eu promovii o PCI e aí eu não tenho mais o... Tá, pode ser. Eu vou falar sobre eles agora, mas aí depois posso... Oi? É, eu gostaria só de me reforçar mais ou menos para fazer o computador. Sim. Eu tive um tipo de dificuldade naquele trabalho final, também, e ele valia quase, praticamente, toda a nota do semestre. Então, assim, se pudesse ser um pouco mais dividida a nota, para mim, também eu acharia bom, não sei, ter mais colegas. É, a gente vai... Eu vou procurar fazer isso, deixar... Dividir mais a nota aí, deixar mais a metade do semestre valendo pelo menos metade da nota, né? E depois o restante para o final, alguma coisa assim a gente vai fazer, tá? Então, vamos tentar melhorar, né? E vocês vão dando opiniões aí, a gente vai procurando fazer da melhor maneira possível, tá? Eu vou deixar o próximo cuidado, né? Nada. Quanto à questão das ferramentas, aí também dá para parar aqui, Daniel, dar uma pausazinha no vídeo lá e ver aqui, né? Basicamente, né? Pode até ser que precise de alguma outra, mas eu não pensei. Acho que não vai precisar de outras, não. Acho que é essas aqui mesmo, né? Que nós vamos utilizar ao longo do curso aí. A gente pode dar alguns exemplos aí. Por exemplo, o Python, né? O Python, óbvio, né? Que a gente vai precisar. A gente vai precisar dele, né? Para instalar as outras aplicações. O Django não precisa instalar o Django, né? O Django, nós vamos instalar através do PIP, lá pelo Pichar mesmo. A gente instala ele nos ambientes virtuais que a gente vai criar, porque... Às vezes a gente pode querer criar uma outra versão, né? Do Django, e aí a gente pode ter várias versões, sem prejudicar a versão, sem prejudicar o que está instalado no computador. Na verdade, a gente nem precisa instalar, porque o Pichar mesmo a gente pode instalar na própria máquina virtual. Então, cada vez que a gente for criar um projeto, a gente pode instalar o Python, ou instalar o Django lá nele, né? Então, a gente não precisa. Então, a gente vai precisar basicamente do Python, do Pichar, do PostgreSQL, que a gente vai usar... A gente vai usar para fazer algum projetinho, porque geralmente o Python usa muito o PostgreSQL para alguns projetos. Vocês vão ver que o Python em si, o Pichar, o Django, né? O Django, ele tem uma camada de abstração de bancos de dados que não vai fazer diferença, na verdade, nós utilizarmos os bancos de dados. Qualquer banco de dados que a gente utilizar, ele tem uma camada lá de abstração que vai permitir que a gente utilize. Então, é só mesmo para exemplos mesmo que a gente vai usar esses bancos de dados aí, tá? A gente vai usar um banco de dados específico lá na disciplina de bancos de dados. Mas aqui na programação 3, a gente vai usar eles mais para testar algumas coisas, né? Criar alguns projetos utilizando alguns desses bancos de dados aí, para vocês verem que ele é bem eclético e tem uma camada de abstração bem boa que vai fazer com que a gente possa utilizar qualquer um deles. Inclusive, migrar de um para o outro aí de uma forma bem tranquila, tá? Então, basicamente, essas coisas aí que nós vamos precisar, né? Tem umas... nada muito leve nem muito pesado, né? Então, vamos lá. Como eu disse, né? Vamos fazer uma pequena introduçãozinha, não é muito longa, não, né? Vamos tentar ser bem objetivo. Inclusive, pessoal, nos nossos vídeos lá que eu postar, se caso eu gravar igual a gente gravou nas outras aulas lá, né? Eu vou tentar fazer uns vídeos menores, colocando assuntos bem pontuais, assim, né? Um parte... em partes, né? Eu vou tentar fazer isso em partes, tentar diminuir os vídeos para não ficar muito extenso. Vocês veem um pedacinho, né? Veem um pouco aí e veem um pouco depois, né? E também, né? Não... Se eu estiver demorando um pouquinho, coloca lá na velocidade 2 lá do... Lá do... Do YouTube, né? Coloca lá o vídeo na velocidade 2 lá que vocês conseguem acompanhar. Geralmente, se for uma coisa que precisa de mais detalhes, aí vocês voltam à velocidade normal, né? Então, vamos lá. Introdução à programação web, né? Então, a programação web, ela nasceu, né? Como vocês já sabem, sabem, já até comentou sobre isso, que nasceu no modelo cliente-servidor, né? Existe essa... Nós até falamos isso na outra disciplina também, Que ela é baseada toda nessa situação aí, no modelo cliente-servidor, né? De usuário, ele utiliza um chamado cliente, Que nós vimos a programação lá do cliente já, né? Que solicita um serviço lá do servidor, o servidor vai processar essa requisição E vai retornar, então, o resultado, né? Através da rede, através de uma rede de computadores, através da internet. Então, é basicamente isso. Nós temos um modelo em duas camadas, modelos em três camadas, Onde o servidor... Tem um servidor HTTP, que é um servidor que recebe só as requisições web, E tem outros servidores para... Para que ele possa consultar também, né? Servidores de consulta, que são servidores de banco de dados, né? E assim por diante. Então, essa arquitetura em três camadas, ou pode ser tudo em duas camadas apenas, Ou pode ser também dividido em três camadas, né? Com um banco de dados separado lá. Então, a gente pode ter esses dois modelos, né? Tranquilo. Então, os clientes web, a gente já falou sobre eles, que são os navegadores, né? Vocês já vão passar de saber disso. E são responsáveis por realizar as requisições e receber os dados, né? E formatar visualmente o conteúdo e apresentar o resultado para o cliente. Então, as requisições são todas feitas via esse protocolo do TDP. Que hoje nós vamos focar um pouquinho, falando um pouquinho mais nele. Porque ele vai ser importante, né? Para a gente entender como que são feitas as requisições. Para a gente tratar essas requisições lá, quando chega no servidor. E fazer os processamentos que a gente precisa, né? Só fazer os processos de salvar no banco. Ou de buscar um dado no banco, uma imagem, um arquivo de mídia. Ou o que for que a gente precisa, né? Então, ele vai, o servidor... Esse protocolo, ele vai ser importante nessa comunicação entre cliente e servidor. Esse protocolo, não sei se vocês se lembram, mas foi criado lá, né? Pelo Tim Bernsley, lá no início da web. Hoje em dia, nós estamos na versão 2.0 dele. E eles estão trabalhando aí na versão 3.0, modernizando ele um pouco mais, né? Mas ele é bem antigo, né? Foi, ele surgiu até mesmo antes da web, né? O protocolo HTTP surgiu. Então, a programação cliente-site, né? Já estudamos sobre ela. Chamada também de front-end. O browser é que ele vai... Tudo vai ser processado diretamente no browser. Ou seja, o HTML, o CSS, o JavaScript vai ser tudo processado ali. E quando há interação com a página, o usuário interage com a página, né? Isso é processado quase que imediatamente. É interpretado ali pelo navegador mesmo. E já respondido naquele mesmo momento, né? Já a programação do lado do servidor. Ela é diferente. Ela é solicitada ou algo. Ela exige um pouco mais, né? De tempo, até para fazer a comunicação pela rede, para retornar os dados. Então, a programação cliente-site, nós utilizamos essas três principais ferramentas aqui. Elas vão continuar sendo nossas companheiras, né? Porque por mais que a gente vai falar de programação back-end, ou programação server-site, Nós, de qualquer forma, nós vamos precisar de visualizar essas informações. Até pelo próprio conceito, digamos assim, do framework que nós vamos estar utilizando, ele vai trazer... Nós vamos ter que trabalhar com essas três tecnologias aí. A gente não vai, obviamente, voltar ao assunto, né? Falando sobre como criar uma página HTML, vamos utilizar um CSS, como utilizar um framework CSS, que no caso é o Bootstrap, né? Ou outro framework. Como usar o JavaScript, a gente não vai falar sobre isso. Mas, a gente vai estar utilizando eles. Então, se você achar que precisa, vai lá, né? Faça um cursinho, ou volte lá na disciplina, dá outra olhada em algumas coisas, porque nós vamos estar utilizando eles. E se der algum probleminha neles, a gente tem que saber, né? Tem que saber contornar esses problemas também, que por acaso aconteçam. Então, os servidores web, como a gente já falou, né? Geralmente, um servidor, a gente... Existe uma certa dificuldade de algumas pessoas de entender a questão do servidor, né? O servidor, ele é uma máquina ou é um software, né? Na verdade, eu costumo dizer que o servidor é um ambiente, né? É um ambiente controlado por um software. Então, é uma máquina, obviamente, que vai estar ali sendo... Que tem um software que vai estar monitorando ali todas as solicitações, né? Que por acaso cheguem até ele. E, nesse momento que chega a solicitação, ele vai fazer o que é preciso para entregar as respostas, né? As funções dele, então, seria armazenar dados que por acaso a gente envia, né? Processar, fazer processamento de alguns dados e entregar páginas web para o cliente. Ou seja, vai mostrar o que o cliente pediu, né? Receber tudo que o cliente enviar, né? Seja arquivo de mídia, seja formulários. E, obviamente, se receber um formulário, o que ele vai fazer com esse formulário? Ele vai mandar por e-mail? Ele vai salvar no banco? Ele vai fazer uma pesquisa no web? Sei lá. Então, ele tem que processar isso. Ele tem que ver o que está sendo pedido e interpretar e trazer, gerar para a gente a página que vai ser HTML, né? Sempre vai retornar tecnologias do lado do cliente ali. Então, todo processamento é feito do lado do servidor, mas tudo que retorna de lá são tecnologias do lado do cliente. Seja HTML, CSS, JavaScript, né? Ou arquivos de mídia, né? Arquivos estáticos e arquivos são gerados dinamicamente, mas são arquivos que aparentemente são estáticos, né? São aquele HTML, CSS e JavaScript. Os exemplos de servidores, né? Nós temos Apache, o ISS, o NSYNX, né? E tem vários outros aí, né? Então, só esses são os exemplos que a gente está dando, os servidores web, que isso vai depender... Olha só que interessante, né? Esses servidores vão depender do servidor web que nós vamos estar postando, nós vamos estar... colocando o nosso site na web, né? Lá vai ter instalado um desses servidores aí. Por isso que eu disse que é um ambiente, né? Ou seja, é um local onde vai ter um desses servidores instalado para poder receber as requisições e fazer os processamentos lá. A programação, ela... Server side, né? O back-end, né? Elas rodam aplicações que geralmente está lá. Tem um banco de dados e tem um interpretador da linguagem do que o programador está usando, né? Então, se chegou lá uma requisição PHP, ele vai verificar opa, esse aqui é PHP. Manda lá para o interpretador PHP, né? Para ele fazer esse processamento e trazer os resultados para a gente. A linguagem que o programador utilizar vai estar lá, né? Vai ter que escolher um servidor que vai receber essas aquisições e vai saber o que fazer com elas. Ou seja, vai pegar esse arquivo e vai mandar para o interpretador correto para que possa trazer tudo já processado para o navegador do cliente, né? Que é quem envia a solicitação e vai receber o resultado de volta, né? Então, para acessar um servidor a gente já falou também na primeira disciplina que a gente usa uma linguagem client-side e essa linguagem não não é possível acessar algumas não é possível acessar recursos, né? Do lado do servidor como, por exemplo, o banco de dados. aí nós vamos utilizar aí vem a figura do Ajax, né? Que a gente vai ver se a gente consegue chegar até lá mas a figura do Ajax é essa é pegar fazer uma requisição ele vai requisitar diretamente parece que é diretamente do banco de dados mas na verdade não o Ajax ele vai fazer uma requisição para uma linguagem também do lado do servidor e essa linguagem por sua vez vai fazer a requisição do banco de dados e vai retornar diretamente mesmo não vai ser possível, né? Às vezes a gente pode até pular um pouquinho algumas partes mas ele vai sempre ter uma conversa ali com o lado do servidor antes de trazer as respostas para a gente. As principais tecnologias então do lado do servidor são essas o banco de dados como o Postgrease o MySQL o Oracle o banco de dados da Oracle o SQL Server então esses são os bancos de dados que a gente pode ter do lado do servidor só que pode ser qualquer banco de dados que aceite conexões conexões externas digamos assim, né? E a gente pode ter também as linguagens de programação do lado do servidor que é PHP o Java o Asp o Python então o que que essas linguagens utilizam geralmente? Geralmente as linguagens elas a gente consegue fazer programação programação web com essas linguagens com qualquer uma delas diretamente né? Só que a curva de aprendizado é muito grande é muito é muito extensa né? Inclusive você pode aprender fazer você mesmo fazer o framework né? pra trabalhar com PHP no caso a gente vocês devem obviamente devem ter conhecido o Nathanael né? Nathanael já criou já um framework em PHP né? uma vez ele criou lá um 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 framework PHP então é é possível claro né? a gente vai aprofundando os conhecimentos a gente vai tendo condições de criar nosso próprio framework mas geralmente o que acontece é que a gente utiliza frameworks pra desenvolvimento porque o foco da gente é geralmente a produtividade né? Produtividade a gente quer já criar uma página a gente já quer mostrar um resultado pro cliente né? e esse resultado ele vai ser muito mais facilmente obtido quando a gente estiver usando um framework então por isso que nós vamos estar focados no framework eu particularmente gosto mais da questão de seguir programar sem o framework mas com certeza pela questão da produtividade pra vocês saírem já sabendo fazer um site já funcional né? de alto nível com segurança bem 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 trabalhada o ideal é a gente utilizar então o framework por isso que a gente vai estar utilizando esse framework tá? então tem o PHP tem framework o Live o CodeNight o Symfony né? e assim vai o Java tem o Spring o Framework o JSF né? e o ASP tem o .NET o Python tem o Django o Flask né? e tem outros também a gente vai estar utilizando então o Django nessa nossa disciplina é... alguns de vocês já fizeram algum cursinho né? viu lá que é bem interessante o Django a gente vai estar aprofundando esses conhecimentos e fazendo algumas coisinhas que vocês vão ver que é muito fácil é... essa tecnologia do Python né? o Python sempre tentando ajudar a gente a... ajudando a gente a trabalhar de uma forma mais fácil digamos assim e mais produtiva né? então nós vamos tentar fazer essa produtividade maior através do Django a comunicação entre o cliente e o servidor vai se dar através do protocolo HTTP né? que é o protocolo de transferência de hipertextos que a gente já comentou sobre eles anteriormente mas que é o protocolo então que vai possibilitar a comunicação entre cliente e servidor ali né? é o padrão de comunicação entre cliente e servidor né? isso foi padronizado desde o início da web como a gente já comentou né? e recentemente óbvio né? preocupado com a segurança surgiu então o HTTPS que é o HTTP seguro né? ou seja é um protocolo que vai encriptar os dados para que não haja para que pessoas má-intencionadas pegam seus dados e façam e acabem né? fazendo coisas aí que você de roubos e tantas outras coisas que podem ser feitas né? pegando seus dados claro né? não existe nem tudo tudo que tiver de segurança é importante para a gente focar nisso então hoje em dia a gente não tem mais né? navegação com HTTP muito raro a gente ver sites que utilizam o HTTP não sei que sejam sites bem né? que não trabalham com dados pessoais nada disso porque se tiver trabalhando com dados pessoais tem que se utilizar o HTTPS hoje em dia né? eu vou deixar depois um materialzinho para vocês darem uma olhadinha lá sobre o HTTPS só para sobre artículos de conhecimento né? para a gente ver que a gente vai sempre precisar do HTTPS uma requisição ela pode ser realizada de que forma né? através do cliente a gente faz o que? a gente faz uma pesquisa a gente clica num link a gente envia um formulário né? fazer uma pesquisa geralmente a gente utiliza um formulário para isso né? então as requisições elas vão ser capturadas ali pelo navegador vão ser empacotadas num pacote HTTPS e vão ser enviadas para com requisição para o servidor né? e essa requisição ela contém o que? uma URL ou seja um endereço uma identificação do servidor e o recurso que ele está sendo solicitado ou que está sendo invocado que está sendo invocado digamos assim ele está sendo buscado e um método né? um método para identificar que ação vai ser executada e alguns alguns autores chamam de verbos HTTP né? o que que é isso? então quando a gente envia uma URL a gente vai mandar de alguma forma a gente vai fazer uma requisição de alguma forma ou através de a gente vai geralmente através de um GET ou através de um POST são os mais utilizados esses dois que apareceram na tela aqui né? então esse daqui ele vai obter um recurso específico ele geralmente ele foi o próprio nome já diz que ele foi utilizado ele foi pensado para se obter um recurso de uma página HTML né? pode ser uma página HTML pura ou um arquivo né? vai obter vai buscar alguma coisa lá né? e o POST que ele vai criar um novo recurso vai enviar um arquivo vai enviar um dado né? através de um formulário para o banco de dados e assim por diante é... geralmente isso aqui fica meio confuso né? porque a gente pode fazer requisição com GET também só que o que vai diferenciar então é a forma como essa requisição é feita pode ser através de GET ou através de POST né? o POST ele vai encriptar não ele vai empacotar a sua requisição e vai enviar de uma forma transparente para o servidor ou seja não vai ser tão claro assim os dados né? é possível ainda obter esses dados? é quando a gente envia o formulário pela internet se a gente enviar para o POST aparentemente ele não existe ali você não consegue ver ele se você for um leigo no assunto você não consegue ver esse pacote esse POST sendo enviado aí mas é possível ver um pouquinho disso tudo aí você consegue pegar esse POST e verificar tudo que foi enviado pela web se não for pelo HTTPS né? é isso para ter segurança através do HTTPS se for por HTTP você consegue pegar esse POST e verificar o GET ele fica mais explícito os dados que estão sendo enviados para obter um recurso porque o GET ele fica na própria URL ou seja na própria URL você vai ter os dados você vai ter na própria URL você vai buscar então você vai ter os dados ali quer ver? eu vou te mostrar aqui ver se consigo mostrar rapidão opa pera aí não deu para mostrar ainda vou chegar lá vamos ver se vocês conseguirem enxergar aí vou dar uma acessada aqui no virtual virtual IFRO né? virtual IFRO aqui eu estou tentando acessar o virtual IFRO e vocês puderam notar que eu cliquei na NQMS e ele fez a solicitação aqui na própria URL está aqui o site obviamente o virtual IFRO é HTTPS também ele utiliza HTTPS então por isso não tem um nível de segurança vou clicar em fazer o acesso olha só ele trouxe ele chamou a página login index através do get aqui e trouxe essa parte ele trouxe o index PHP quando a página é PHP já houve uma interpretação já já fez alguma verificação já fez chamou o interpretador PHP para fazer alguma coisa lá então quando eu coloquei aqui as minhas credenciais opa deixa eu colocar aqui beleza ele fez a requisição eu queria mostrar aqui bem mostrar aqui bem rapidinho deixa eu achar aqui curso deixa eu pegar um curso aqui de matizadas terceiro aqui olha só geralmente esse tipo de requisição que nós estamos fazendo aqui que tem um arquem barra arquem barra curso barra view PHP olha só chamou uma página chamada view PHP e está passando um parâmetro para essa página que é o ID do curso olha só depois da interrogação vamos ver se ali é melhor nos slides mas depois da interrogação nós temos aqui ID igual a 2108 então significa que é o ID do curso terceiro B o que acontece se eu colocar aqui 2107 vou dar um enter ele trouxe para mim agora o banco de dados terceiro A informática isso que eu sabia que o código do curso terceiro A é um antes do terceiro B então eu posso fazer isso diretamente aqui no get porque essa aqui é uma requisição get ela foi feita através passando os dados na URL então voltando aqui então quando eu faço uma requisição na URL eu utilizo o get quando eu fiz o login lá por exemplo que eu coloquei meus dados eu enviei os dados via post a gente não viu esses dados lá na URL lá em cima então por isso é chamado por isso que a gente utiliza o post geralmente para trabalhar com envio de formulários o dados que seria bom evitar que ficasse lá na URL a gente tem outros tem o hit tem o put tem o delete tem o trace option connect patch esses outros aqui a gente nem usa tanto o hit por exemplo é só para obter só a parte de cabeçalho da página ao invés de obter a página inteira como o get faz ele traz só aquela parte inicial com as configurações os metadados que tem ali em cima isso pode ser útil em alguns momentos para programação ou para fazer alguma verificação na página e tem o meta put que ele atualiza um recurso existente faz uma atualização lá e se não existir ele vai criar mas se existir ele vai só atualizar os dados que foi que eu estou fazendo um put lá o delete ele apaga o recurso específico os outros aqui são métodos com tarefas mais avançadas menos comuns a gente não vai estar focando neles porque o mais importante mesmo para nós nesse curso que a gente vai focar muito vai ver bastante é o get post assim mesmo ele vai estar empacotado no chamado request que é na requisição então através da requisição a gente pode ver qual método que está sendo utilizado para requerer e a gente pode trabalhar com isso lá ok então nós estamos quase acabando já não se incomode não fiquem entediados que a gente já está acabando na aula que vem a gente vai fazer coisas mais práticas então vai ser melhor com certeza então as informações adicionais que a gente pode ter a gente pode ser codificadas então no parâmetro url como a gente já falei eu já falei com vocês lá em cima lá no get através do get então nós vamos colocar um servidor vou colocar aqui o endereço do servidor que eu estou chamando e através da url eu vou depois do sinalzinho de opa depois do sinal de interrogação aqui aqui indica que daqui para frente são parâmetros que eu estou passando para o meu para a minha página certo são parâmetros e que parâmetros são esses aí vem o nome aí vem o conjunto o parzinho nome igual valor e assim se eu tiver mais de um parâmetro eu vou separar eles pelo e comercial então nome igual fulano e idade igual a 31 e assim vai então isso são parâmetros que a gente passa no get por ser inseguro eles não são utilizados não são utilizados para atualizar dados no servidor então o get nunca vai ser utilizado para enviar dados para atualizar alguma coisa no servidor sempre vai ser para fazer somente requisições tranquilas como por exemplo aí no caso do virtual ifro lá mudar de um curso para o outro desde que eu seja o administrador ou seja professor daquele curso eu posso mudar se eu não for se eu não for administrador ou se eu não for professor não vai dar certo quer ver deixa eu mostrar aqui para vocês eu vou chutar um número aqui ó 105 por exemplo vou dar um enter vamos esperar ver o que ele vai falar olha só é sociologia eu não sou professor de sociologia o professor é o Alessandro então aí eu posso ou me inscrever no curso ou então posso sair daqui então esse é o curso de sociologia deixa eu ver se fala aqui qual de atendimento domiciliar de um aluno da Alice olha só o curso 2105 é para essa finalidade então através dessa requisição ali pelo GET desde que ela exista e que eu seja administrador eu posso utilizar agora se eu não puder acessar como não foi o caso do curso 2105 aí eu não pude acessar porque não era curso não era curso que eu sou professor deixa eu ver 2107 mesmo deixa eu ver ele está voltando por 15 tá alguma coisa eu fiz de errado aqui mas não é importante para a gente agora vamos voltar aqui ao nosso nossa apresentação que está quase acabando aqui então o GET ele não vai ser utilizado para atualizar dados no post por sua vez no post por sua vez nós vamos ter dados de postagem que são chamadas data que são os dados e no post esses dados vão ser empacotados vão ser codificados no corpo da solicitação então é com aquilo que eu disse ele não vai ficar visível lá como fica o GET mas ele vai estar junto com a requisição através do codificado junto com a nossa solicitação ele vai ser enviado esses dados então para a postagem para envio para fazer qualquer recurso lá e os cookies também nós temos cookies também que podem ser enviados que podem ser utilizados para requisições eles podem conter dados de sessão sobre o cliente vai incluir chaves que o servidor pode usar para verificar o status do usuário seu login suas permissões os recursos então isso são formas informações adicionais que a gente pode enviar pelas requisições então pelas requisições nós podemos enviar parâmetros de URL através do GET a gente pode enviar data ou seja dados de postagem empacotados codificados junto com o corpo da solicitação através do post e cookies também podem ser utilizados para enviar dados de sessão dados de usuário para o servidor aí os servidores fazem o que? eles aguardam a solicitação processam e respondem o navegador então essa resposta é o chamado de response status code ou código de status de resposta esse código ele é definido na seção 10 da RFC 2116 que é request for comments que são digamos assim normas são definições de como funcionam as coisas na internet tudo isso qualquer alteração que houver no protocolo HTTP por exemplo vai ter que ser gerado esse documento que eu chamo esse documento é o RFC ele é dividido em seções e lá tem as RFCs que são chamadas de request for comments requisição por comentário ele vai fazer então a solicitação através vai ter lá todas as definições de como isso vai funcionar através da RFC então quando a solicitação é bem sucedida ele traz o código 200 para sucesso quando um recurso não foi encontrado na RFC você já deve ter cansado de ver esse erro 404 que é o erro de recurso não encontrado na página o erro 416 é quando o usuário não é autorizado a ver aquele recurso até existe o recurso mas ele não está autorizado a ver e assim vai nós temos o erro 505 que é erro de processamento da requisição algum erro aconteceu no processamento da requisição e uma lista com mais uma lista completa mesmo vocês vão poder encontrar nesse site aqui depois vocês podem acessar lá developer mozilla.org ptbr docs web http status esse aqui lá vai ter todas essas status de resposta que pode existir mas os mais comuns mesmo que a gente encontra são esses daqui existe o 302 também que é bastante comum mas é o 200 404 505 302 geralmente são essas as respostas que a gente tem do servidor mas a gente pode ter dezenas lá vocês podem olhar lá que tem muitas então pessoal como eu disse o nosso assunto hoje era basicamente dar essa pequena introdução a esse mundo aí da programação do cliente e servidor pensar nesse http que vai ser utilizado aí nós vamos ver isso funcionando nas nossas páginas lá nós vamos ter que nós vamos ter que usar essas requisições a gente vai acrescentar dados nessas requisições às vezes a gente vai pegar os dados dessa resposta né dessa resposta aí nós vamos pegar os dados que por acaso vier do do servidor pra poder fazer algum processamento também antes de mostrar pro usuário né então isso a gente vai tá nesse meio programando em cima dessas requests e desses responses certo por isso que eu achei importante falar um pouquinho sobre isso hoje pra que a gente possa tá bem né familiarizado aí com essas essas coisas eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho também aqui ó nós temos aqui no 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 chrome nós temos um local aqui né de mais ferramentas nós temos aqui ferramentas de desenvolvedor nós temos aqui uma um local chamado network network nós vamos fazer uma pesquisa aqui vamos pesquisar por exemplo casa casa branca é o que vem na cabeça né casa branca olha só vocês puderam perceber a quantidade de requisições e respostas que houveram aqui e ainda tá trazendo olha só e quando eu fiz a pesquisa olha lá vocês viram que aqui ó acho que não vai dar pra vocês verem aí né que é muito pequenininho deixa eu ver se aumenta aqui só pra vocês verem ver se conseguem enxergar aí não sei se vocês estão conseguindo mas aqui tá aqui a search né de pesquisa aí tem um sinalzinho de de interrogação aqui o que de de question né de de consulta de query né que vai ser pesquisado que é igual a casa mais branca né ou seja isso aqui é o que eu pesquisei certo aí tem um e comercial que é um novo parâmetro o ok né casa branca deve ser de query query oculto alguma coisa né não sei é alguma coisa que ele coloca aqui aí tem o aqs que é o no caso a informação de qual foi o o navegador né eu acredito que é isso que ele solicitou aí tem várias informações ó tudo isso feito através de ah é tá aqui em cima inclusive os dados tá aqui é tudo isso são informações é são a requisição foi feita utilizando o get tá pra gente ver que utilizou o get aqui tá por que que utilizou o get aqui porque ele não tá mudando nada no servidor só tá buscando um recurso com esses parâmetros né então por isso que ele trouxe mas olha só quando ele traz ele trouxe a resposta da minha página aí ele vai buscando as coisas que ele precisa ó a resposta chegou aí tem uma imagem ele faz uma requisição pra buscar essa imagem retornou o status ó 200 ou seja deu tudo ok aqui né então ele trouxe aí ele foi e buscou mais uma fonte que ele precisou buscou outra imagem e assim vai ele foi buscando os recursos recursos de mídia tudo que tá aqui no site que precisou pra ir montar esse esse site aqui essa né essa resposta essa pesquisa nossa que nós fizemos ele vai buscando ó um gif ele busca um um arquivo xml um png aqui e tal aqui tem um status diferente ó com o status 204 ele buscou um texto né e assim vai então quando eu for toda vez que eu for fazendo alguma coisa ele faz uma requisição e se houver nessa requisição tiver que buscar alguma outra coisa ele vai buscar se tiver um arquivo de mídia se tiver um arquivo de texto se tiver outra coisa ele vai buscando os dados no servidor ele vai trazendo pra mim se eu clicar em cima aqui ó de prefeitura de casa branca por exemplo cliquei não sei se vai aparecer lá embaixo olha só a quantidade de requisições que a requisição vai sendo feita e vai buscando dados extras que ele precisa olha só a quantidade né então tudo isso aqui veio daquela requisição que eu fiz ali em cima deixa eu ver se eu encontro a requisição aqui a requisição foi feita por aqui tem até um erro tem até um 409 que é um conflito ó um errozinho que aconteceu no script da página dessa página aqui né então deixa eu ver se eu acho aqui a requisição porque é tanta coisa que a gente até se perde né que a gente ah tá aqui quando eu cliquei lá ele já fez outra requisição então ele já já atualizou pra mim já tirou aquelas que tinha anteriormente e colocou então a casa branca aqui tá certo casabrancasp.gov.br tá ele trouxe o status 301 que é movido permanentemente foi movido pra cá né a resposta aí houve depois ou seja houve um encaminhamento né ele foi buscar de casa branca sem o www aqui e trouxe sim agora status ok então ele trouxe o iniciador olha só iniciador foi casa branca então assim vai nós temos aqui todas as informações como que funcionou a requisição o que que ele foi buscar depois ó trouxe estilos folhas de estilo em cascata um monte né pra formatar visualmente isso aqui então ele foi trazendo pra mim scripts scripts chaves scripts provavelmente trouxe vários aqui fontes png jpg assim vai então pessoal é por aí né vocês puderam notar que isso é importante e aí eu tenho lá no virtual lá no no nosso ambiente virtual vou parar de compartilhar aqui rapidão é lá no nosso ambiente nós temos ainda alguns outros algumas outras complementações um bate-papo mais extrovertido lá a respeito disso tá então vocês vão é vamos lá dar uma olhadinha são sugestões de leitura sugestões de uns videozinhos pra complementar esse assunto que nós estamos falando aqui tá e aí faça o seguinte aproveita o tempo né aproveita o tempo da aula o restante do tempo da aula aí pra poder instalar né quem não tem instalar dentro quem já tiver beleza quem não tem ainda né quem formatou a máquina igual o Daniel por exemplo né façam lá né as instalações que precisam fazer pra essa nossa aula né inclusive vai servir também pro banco de dados né que tem lá os bancos de dados os bancos de dados que a gente vai precisar usar e aí vocês vão e façam as instalações na aula que vem a gente já vai começar então a ver vou fazendo na prática e a gente vai explicando os conceitos também né todos os conceitos que a gente precisa saber a respeito a programação web a gente vai explicando e fazendo alguma coisa na prática lá pra gente já aprender a criar alguns sites bem rapidinho né pra que a gente possa criar as nossas aplicações web aí depois pra poder chegar ao final dessa disciplina a gente sabendo fazer um site bacaninha né bem organizado utilizando templates aí a gente pode utilizar templates prontos pra gente não precisar de ficar construindo tudo do zero porque esse assunto foi assunto da de programação 1 tá mas é é bom que vocês revejam esses conceitos também se vocês quiserem fazer uma página bem personalizada mas hoje em dia a gente tem muitos recursos aí de criação de websites utilizando templates tá ah tá outro que eu esqueci de colocar lá aqui na nos nossos nas nossas ferramentas eu vou até eu acho que vou até acrescentar ele aí deixa eu deixa eu ver aqui é o Mobrise pode ser que a gente utilize ele não vou dizer que é obrigatório vocês colocarem não vou só dar sugestão só tá não sei se vocês conhecem né talvez vocês conheçam conheçam melhor que ele mas o Mobrise ele traz um que é o Mobrise vou colocar aqui uma sugestão eu não sei se a gente vai realmente utilizar se eu for utilizar eu mesmo utilizo e coloco lá o o template pra vocês tá ele ele é um uma ferramentazinha que você constrói né um template constrói uma página uma página estática só arrastando os componentes e colocando ali na tela né tem vários componentes lá inclusive o pago tem muitos recursos né e aí o que a gente pode fazer a gente pode criar templates lá e depois utilizar e fazer ele virar dinâmico através do nosso de ângulo lá na nossa disciplina ok então uma sugestão aí quem achar que é interessante baixar oi escreva o nome aí você vai colocar em outro eu escrevi aqui no material aqui Mobrise como sugestão aí eu posso eu vou eu vou salvar isso aqui como pdf coloco lá no virtual também para vocês darem uma olhadinha tá aí o Mobrise aqui ele é só uma sugestão eu tenho ele instalado aqui ele é bem bem interessante tá aí vocês podem mexer nele lá né tem algumas coisas gratuitas que dá para montar um site rapidinho lá na verdade vai servir de template para a gente depois vamos pegar esses arquivos que ia ser gerado inclusive ele é responsivo ou seja ele você cria um site ali no mesmo momento ele vai ser responsível vai dar para você ver no celular em qualquer em qualquer tamanho de tela né beleza pessoal então vou deixar por enquanto assim e aí vocês vão lá no virtual vejam lá as sugestões que eu coloquei se quiser tirar um tempinho para instalar os aplicativos instalem dá uma olhadinha aproveita o tempo da aula para terminar de fazer isso tá e na próxima aula a gente já pega mais firme aí né para a gente poder esquentar os motores para poder fazer trabalhar aí nas nossas programações ok certinho então tá bom trabalho bom restante de aula aí para vocês né abraço tudo bem tá ok Amém. Amém. Amém.